Vamos a Deus adorar e cantar Vamos sorrir e cantar Vamos a Deus adorar Vamos unidos vencer Vamos a vitória proclamar Vamos sorrir e cantar Pois vamos a Deus adorar Vamos unidos vencer Vamos a vitória proclamar Vamos sobreiros desembanhar a espada Lutando juntos Nesta jornada Pois a batalha Não podemos perder Pois Jesus ao nosso lado Nosso advogado não tem que temer Vamos a Deus adorar e cantar Vamos sorrir e cantar Vamos a Deus adorar Vamos unidos vencer Vamos a vitória proclamar Vamos sorrir e cantar Pois vamos a Deus adorar Vamos unidos vencer Vamos a vitória proclamar Vamos juventude Vamos juventude Escuta bem o que eu digo Nós somos fortes E já vencemos um maligno Em nossa frente Temos um general O Jesus ao nosso lado O Jesus ao nosso lado Nosso advogado não tem o que temer Que temer Pois Jesus ao nosso lado Nosso advogado não tem o que temer O que temer Pois Jesus ao nosso lado Nosso advogado não tem o que temer O que temer Pois Jesus ao nosso lado Que importa ver o sol raiar Um galho, um roxinol cantar Que importa ver a flor nascer E o teu coração vive a sofrer Que importa o azul do céu E os verdes montes contemplar Mas Jesus, que é tão importante Tu não tens Que importa então viver Mas Jesus, que é tão importante Tu não tens Que importa então viver Que importa ter muitos bens E viver no mundo apenas Que importa a celeza da terra Se o céu não pode se adaptar Que importa ter muitos bens E viver no mundo apenas Que importa as belezas da terra Se no céu não podes habitar Que importa o azul do céu E os verdes montes contemplar Mas Jesus, que é tão importante Tu não tens Que importa então viver Mas Jesus, que é tão importante Tu não tens Que importa então viver Viver Somos marinheiros Na vida terrena Em nosso barco Em nosso barco Vingamos o mar Espiritualmente Também navegamos Ao ponto seguro Jesus lá está É Cristo piloto O barco O barco é pequeno No qual navegamos Para o porto do além O mar se acalma E o vento desce Em paz chegaremos A Jerusalém Falei E tu, meu amigo Que estás naufragando No mar No mar No mar Nesta vida Que quer te tragar Segura no remo Que Deus lhe oferece Cristo é teu amigo E quer te salvar É Cristo piloto É Cristo piloto O barco é pequeno O barco é pequeno No qual navegamos Para o porto do além O mar se acalma O mar E o vento desce Em paz Chegaremos A Jerusalém Jerusalém Em paz chegaremos A Jerusalém Em paz chegaremos A nova Jerusalém Em paz chegaremos A nova Jerusalém Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Oh Espírito Que nasce como fogo Como fogo Vem como em Pentecoste Pentecoste E em si o Espírito 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 O Espírito que desce como fogo como fogo Vem como em Pentecoste Pentecoste E em si o Espírito Papo Após Oh Espírito, que desce como fogo Vem com bem pentecoste e enche-me de gozo Oh Espírito, Espírito, Oh Espírito, que desce como fogo Vem com bem pentecoste e enche-me de gozo Quero estar contigo no jardim quando eu lá chegar Quero te ver sorrindo para mim, quero te abraçar Minha passagem já comprei, me preparando já estou Pois no seu tromento arei e no seu louvor Dessa água viva vou beber e no seu rio me banhar Dos seus manjares vou comer quando eu lá chegar Quero estar contigo no jardim quando eu lá chegar Quero te ver sorrindo para mim, quero te abraçar Quero estar contigo no jardim quando eu lá chegar Quero te ver sorrindo para mim, quero te abraçar Minha passagem já comprei, me preparando já estou Pois no seu tromento arei e no seu louvor Na água viva vou beber e no seu rio me banhar Dos seus manjares vou comer quando eu lá chegar Quero estar contigo no jardim quando eu lá chegar Quero te ver sorrindo para mim, quero te abraçar Quero estar contigo no jardim quando eu lá chegar Quero te ver sorrindo para mim, quero te abraçar Quero estar contigo no jardim quando eu lá chegar Quero te ver sorrindo para mim, quero te abraçar Eu quero estar contigo no jardim quando o meu lado chegar Quero te ver sorriendo para mim, quero te abraçar Eu quero estar contigo no jardim quando o meu lado chegar Deixe o mundo das drogas Deixe o mundo das drogas Jesus quer te libertar Deixe o mundo das drogas Deixe o mundo das drogas Deixe o mundo das drogas Jesus quer te libertar Amigo As drogas te maltrata E por fim Acaba com a tua mocidade Amigo As drogas, estragos, sabores E te deixa distante da sociedade Deixe o mundo das drogas Deixe o mundo das drogas Deixe o mundo das drogas Jesus quer te libertar Deixe o mundo das drogas Deixe o mundo das drogas Deixe o mundo das drogas Jesus quer te libertar Amigo Um conselho te dou Com muito amor Quero lhe falar Amigo Amigo Deixe o mundo das drogas Deixe o mundo das drogas E procure a paz E então você viverá Deixe o mundo das drogas 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 Jesus quer te libertar Deixe o mundo das drogas Deixe o mundo das drogas Deixe o mundo das drogas Jesus quer te libertar Deixe o mundo das drogas Por que se preocupar? O que há de vir será? Só aceitará Cristo Seu futuro ganho é estar Por que se preocupar? O que há de vir será? Só aceitará Cristo Seu futuro ganho é estar Deus cuida dos verdes campos Deus cuida do vasto mar Cuida bem do infinito E traz estrelas a brilhar Deus cuida dos passarinhos E vou alegres a cantar Não se preocupe meu amigo Deixe também ele cuidará Por que se preocupar? O que há de vir será? O que há de vir será? O que há de vir será? Só aceitará Cristo Teu futuro ganho é estar O que há de vir será? O que há de vir será? Tenho certeza que meu Deus Cuidará também de mim Por que se preocupar? Por que se preocupar? Tchau, tchau Lá no caminho do Golgota Vejo sofrendo O meu amado Jesus A caminhar Pesa da cruz em seus ombros Ali vai gemendo Não tendo ninguém ao seu lado Pra lhe amparar Vejo com os olhos da fé Os seus passos na areia Vejo o lugar da cafeira Ali esperar Vejo o pregado na cruz Com o olhar de ternura Orando e dizendo ao Pai Costumado está Deus O seu Pai lá do céu Atônito olhando Vendo com dor O seu filho Ao Calvário subir Tinha poder De livrá-lo daquela amargura Mas era mistério Nesta hora Nesta hora a escritura Cumprir Vejo o seu Pai Vejo com os olhos da fé Orando O seu Pai O seu Pai Os seus passos na areia Vejo o seu Pai Vejo o seu Pai Da caveira Da caveira ali a esperar Vejo o pregado na cruz Com o olhar de ternura Orando e dizendo ao Pai Orando e dizendo ao Pai Consumado está Olho para o mundo Vejo Uma linda flor Que está desabrochando E vai crescendo Com muito amor Olho para o mundo E vejo Como eu sou feliz Vem a paz de Jesus Cristo Vai se cumprindo O que a Bíblia diz Eu sei sorrir Eu sei cantar Eu sei cantar Sorrir cantando Posso almas conquistar Esta alegria Que eu deixei em mim É uma fonte E não tem fim Fonte de alegria Fonte de água Viva Fonte de amor Olho para o mundo E vejo Uma linda flor Que está desabrochando E vai crescendo Com muito amor Olho para o mundo E vejo Como eu sou feliz Vem a paz de Jesus Cristo Vai se cumprindo O que a Bíblia diz Eu sei sorrir Eu sei sorrir Eu sei cantar Eu sei cantar Sorrir cantando Posso almas conquistar Esta alegria Que existe em mim É uma fonte Que não tem fim Fonte de alegria Fonte de água Viva Fonte de amor Fonte de alegria Fonte de água Viva Fonte de amor Fonte de alegria Fonte de água Viva Fonte de amor Fonte de alegria Fonte de água Viva Fonte de amor Fonte de alegria Fonte de água Viva Fonte de amor Onde já alegria, fonte de água, vira um monte de água Nosso Deus é soberano Ele reina antes da fundação do mundo Nosso Deus é soberano Ele reina antes da fundação do mundo A terra era sem forma e vazia E o Espírito do nosso Deus Se movia sobre a face das águas Foi Ele quem criou os altos céus E fez separação das águas E da terra seca Foi Ele quem criou os luminários E criou a natureza E formou o homem Glória a Deus Nosso Deus é soberano Ele reina antes da fundação do mundo Nosso Deus é soberano Ele reina antes da fundação do mundo Nosso Deus é soberano Ele reina antes da fundação do mundo Foi Ele que criou os altos céus Foi Ele quem criou os altos céus E fez separação das águas Glória a Deus 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 Legenda Adriana Zanotto